Você sabia que na Câmara existe um colégio de líderes e este colegiado é responsável por definir os rumos dos debates no Legislativo? Não sabia? Então fique ligado porque começa agora o Câmara Explica. O Colégio de Líderes da Câmara é uma reunião composta pelos líderes dos partidos, pelos líderes dos blocos parlamentares e pelo líder do governo. É um órgão de discussão e negociação política. As reuniões são fundamentais para o processo legislativo porque possibilitam a conciliação entre os diferentes interesses das categorias representadas pelos vereadores. Na Câmara de São Paulo são realizadas reuniões semanais transmitidas ao vivo no portal da Câmara, na TV e nas redes sociais. Fique ligado na Rede Câmara e saiba tudo o que acontece no Colégio de Líderes. Não saia daí que o Câmara Explica volta já! Olá, eu sou a Rana Beltrão. Toda segunda-feira a gente se encontra às três e meia da tarde no Câmara Explica. Vamos juntos entender o funcionamento do maior legislativo municipal da América Latina. Agora você pode se inscrever na nossa newsletter do programa e ficar por dentro de tudo o que acontece e, é claro, enviar as suas sugestões. Aponte o seu celular para o QR Code e inscreva-se. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Olá, eu sou o Daniel Monteiro e a gente se encontra toda segunda-feira às cinco da tarde no SampaCast, onde nós vamos receber convidados especiais para falar sobre política e sobre a cidade de São Paulo. Inscreva-se no canal da Câmara São Paulo no YouTube para não perder os nossos conteúdos. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Olá, eu sou a Camila Marinho e toda semana a gente tem um encontro no Câmara 360. Vamos conhecer locais, unidades e serviços que fazem do Legislativo paulistano o maior da América Latina. Se inscreva no canal do YouTube Câmara São Paulo para não perder nossos conteúdos. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O que é liderança partidária? A Câmara explica. Liderança partidária é uma das funções que um parlamentar pode exercer durante o seu mandato. O líder partidário representa uma sigla ou bancada. Ele unifica o discurso partidário, orienta votos dos demais parlamentares e encabeça as articulações políticas. Participa também do Colégio de Líderes, que define a pauta de votações do plenário. Câmara Municipal de São Paulo. Você sabia? A lei orçamentária anual influencia muito no seu dia a dia. Mas você tem ideia de como ela funciona? A gente explica. Você precisa planejar os seus gastos todo ano, certo? Com a cidade é a mesma coisa. Os gastos são organizados por áreas. Educação, transporte, saúde, zeladoria e por aí vai. É importante saber quanto a cidade vai arrecadar em tributos para planejar as despesas do ano seguinte. Com essas informações, a Prefeitura envia uma proposta da Lei Orçamentária Anual para a Câmara. A proposta é analisada, discutida e aprovada pelos vereadores. Assim, fica definida a programação dos gastos do município em cada área. E também a previsão das receitas para custear esses gastos. Você também pode participar dessa discussão. A Comissão de Finanças e Orçamento realiza audiências públicas gerais e temáticas. Isso garante que a proposta orçamentária vai atender a população. Informe-se e participe. É a Câmara em Ação, trabalhando para você. Bom, agora que você já sabe o que o Colégio de Líderes faz, eu tenho uma pergunta. Você acha que os líderes trabalham sozinhos? No Poder Legislativo, os trabalhos acontecem sempre de forma coletiva. E o Câmara 360 te conta agora como funciona o trabalho da equipe que auxilia líderes e vereadores. Confere aí! Bem-vindo ao Câmara 360, programa que vai te levar para um giro em cada canto da Câmara Municipal de São Paulo. Você vai conhecer locais, unidades e serviços que fazem do Legislativo paulistano o maior da América Latina. Vem conferir o episódio de hoje. Com mais de 12 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo tem diariamente demandas urgentes que passam pela Câmara e dependem do trabalho de muitas pessoas para serem resolvidas. Hoje você vai conhecer as atividades realizadas em gabinetes e nas lideranças partidárias aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Vamos lá? Atualmente, a Câmara Municipal de São Paulo tem 55 vereadores, número máximo permitido por lei. Cada um dos parlamentares conta com um gabinete que reúne uma equipe de até 18 pessoas. Essas pessoas são indicadas livremente pelo parlamentar e ocupam diferentes funções no suporte da rotina do vereador aqui na Câmara. Os gabinetes possuem estruturas parecidas, mas acabam trazendo nos detalhes um pouco da personalidade de cada vereador. O portal da Câmara disponibiliza os contatos dos gabinetes de todos os vereadores que compõem o Legislativo Paulistano. Para acessar, é só digitar o endereço que aparece no seu vídeo. Para a discussão dos projetos, os vereadores são agrupados por representações partidárias ou blocos parlamentares que elegem um líder. As lideranças partidárias são responsáveis por comunicar decisões, indicar membros das comissões e participar do Colégio de Líderes. É no Colégio de Líderes que os vereadores se reúnem para conciliar interesses parlamentares, definir o andamento dos trabalhos da Casa e debater os projetos que entrarão em votação nas sessões plenárias. Apesar de reunir preferencialmente as lideranças, outros vereadores também podem participar do Colégio de Líderes. E o portal da Câmara Municipal de São Paulo faz transmissão ao vivo, semanalmente, de todas as reuniões que acontecem aqui na Sala Tiradentes. Os debates que podem ser acompanhados virtualmente acontecem sempre às terças-feiras, duas da tarde. A reunião é comandada geralmente pelo presidente do Legislativo paulistano. Hoje você conheceu um pouco do trabalho realizado nos gabinetes e nas salas de liderança da Câmara Municipal de São Paulo. Continue acompanhando o nosso trabalho pelo nosso portal, pela Rede Câmara São Paulo e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo cada vez mais conectada com você. O que é liderança de governo? A Câmara explica. Existem diversas funções que um parlamentar pode exercer. Uma delas é a liderança de governo. Na Câmara dos Vereadores, o líder de governo é o escolhido pelo prefeito para representar o Poder Executivo em diversas questões. Cabe ao líder do governo a responsabilidade de defender, perante os outros parlamentares, o posicionamento do Poder Executivo. Câmara Municipal de São Paulo O que é relator? A Câmara explica. O relator é o parlamentar destacado para examinar detalhadamente uma determinada matéria, projeto ou investigação. Ele avalia a forma, o conteúdo da proposta e sua viabilidade orçamentária. Após o exame de uma matéria, é responsabilidade do relator apresentar um relatório e emitir um parecer onde aprova ou rejeita o projeto. Câmara Municipal de São Paulo Viu só? Aqui na Câmara, todos têm funções importantes para o funcionamento do Legislativo, na garantia de direitos da população e na fiscalização do Executivo. Mas se você ainda tem alguma dúvida, fica tranquilo porque agora a Câmara explica no episódio de hoje do Quero Saber. Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente já falou sobre isso aqui no quadro Quero Saber. Mas me diz, se você fosse vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo, faria uma CPI? Sobre o quê? Falando em CPI, o Alexandro, lá da Zona Sul, tem uma pergunta sobre isso, né Alexandro? Fala aí. Eu gostaria de saber quantas CPIs podem funcionar na Câmara ao mesmo tempo. Olá Alexandro, tudo bem? Bom, na Câmara Municipal de São Paulo, a gente tem aqui, segundo o Regimento Interno, um mínimo de três CPIs funcionando ao mesmo tempo. E um máximo de cinco comissões parlamentares de inquérito funcionando ao mesmo tempo. Atualmente, sim, nós estamos no máximo da capacidade. Cinco CPIs. As comissões parlamentares de inquérito são um importante instrumento que a Câmara tem de maneira fiscalizatória. Pode, inclusive, fazer convocações, pode até pedir à Justiça que faça, às vezes, conduções coercitivas. E o objetivo é um só, é trabalhar bem pela população da cidade de São Paulo e resolver os problemas. Obrigado. Meu nome é Tamires, sou estudante. Existe alguma lei que o vereador não pode fazer? A lei orgânica do município de São Paulo contém as atribuições tanto do prefeito quanto dos vereadores. Há algumas atribuições que, sobretudo, envolvem o conteúdo das despesas realizadas pela Prefeitura Municipal que são de iniciativa especialmente do prefeito. É isso aí. Só para complementar, Tamires, os vereadores podem legislar sobre qualquer assunto que envolva o município. Saúde, educação, meio ambiente, enfim, qualquer assunto. O que eles não podem fazer é elaborar projetos de lei sobre assuntos que são de iniciativa exclusiva do prefeito. Como, por exemplo, criação de secretarias, conselhos, cargos ou assuntos referentes aos servidores públicos municipais. Agora, claro que todos esses assuntos que eu listei, por exemplo, eles podem e devem discutir junto com a população aqui na Câmara Municipal. Mas não é só isso, não. Eles também podem sugerir mudanças nesses projetos que são de iniciativa exclusiva do prefeito. Respondido? Então é isso. A gente se vê no próximo Quero Saber. Tchau! O que é suplente? A Câmara explica. Suplente é um vereador que não teve votos suficientes para uma cadeira efetiva na Câmara, mas que pode ser convocado a assumir o mandato caso um vereador titular da mesma coligação precise se afastar do cargo de forma temporária ou permanente. Além disso, há suplentes de cargos internos da própria Câmara, como na composição da mesa diretora ou nas comissões. Câmara Municipal de São Paulo. E você pode acompanhar o trabalho do Colégio de Líderes do Legislativo Municipal de São Paulo pelos vários canais da Rede Câmara. Acesse nosso portal e saiba muito mais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto